A situação nos Estados Unidos hoje, pessoal, na verdade os Estados Unidos como um país em 2021, são um exemplo perfeito do que acontece quando nós acreditamos nas manchetes da mídia, quando nós acreditamos na falácia, nas mentiras da esquerda que dizem que aquele cara durão, que aquele cara sem educação, que aquele cara rústico, não é um líder bom para o país. Ah, ele é muito agressivo, ah, ele não tem postura de presidente, ah, ele fala muita besteira. E a gente sabe a situação que os Estados Unidos estão hoje, pessoal. É porque a nossa mídia aqui não mostra, não ataca o Joe Biden igual ela atacava o Donald Trump. Mas os Estados Unidos estão numa completa decadência, com crise em todos os setores, crises energéticas, gasolina lá disparou, crise nas fronteiras, crises externas agora com essa do Afeganistão, e é justamente dessa que eu vou falar hoje aqui, pessoal. Para vocês entenderem a gravidade da situação, é porque a gente nunca deve aceitar que a esquerda, que principalmente a mídia nojenta, essa mídia imunda, que seleciona, que não faz jornalismo, faz birra política, a gente não deve permitir que eles pautem as nossas vidas e as nossas decisões. Vamos lá, meus amigos. Esse aqui é o Donald J. Trump, 45º presidente dos Estados Unidos, e provavelmente o melhor presidente dos Estados Unidos teve desde Reagan, nos últimos 30 anos, pelo menos. o melhor presidente que os Estados Unidos tiveram. Ele diminuiu o desemprego, trouxe empregos de volta, que o próprio Barack Obama disse que esses empregos nunca mais retornaram aos Estados Unidos, combateu a violência, fez políticas fortes de imigração, na verdade, sobre as políticas dele, sobre as políticas do Trump, tiveram menos pessoas presas pela imigração do que nos governos Obama, fez uma política externa muito forte e, principalmente, colocou os Estados Unidos de volta no mapa mundial. Os Estados Unidos voltaram a ser respeitados pelas grandes potências. Pessoal, quando eu falo respeitados, os Estados Unidos voltaram a ser respeitados, e o presidente Trump é respeitado, é por pessoas que importam, tá? Não é aquele seu professor ou mestre em história, ou os alunos dele que estão no 24º período de história, seus amigos maconheiros que ficam dormindo no sofá do DCE, não, estou falando de gente que importa, tá? Xi Jinping morria de medo do Trump. Trump foi o primeiro a enfrentar a China de igual para igual e a gente viu o que aconteceu. O que aconteceu? Vladimir Putin, da Rússia, respeitava o Trump como nunca respeitou nenhum outro presidente americano que conviveu antes dele. Então, pessoal, o que ele fez foi colocar os Estados Unidos no mapa, e um presidente americano forte quer dizer um mundo mais seguro, né? Então, se ele é durão, se ele é rústico, se ele é agressivo, é assim mesmo que um líder tem que ser, principalmente um líder dos Estados Unidos. Como diz o Jordan Peterson, se você acha que os homens durões são perigosos, espere até ver do que são capazes os homens fracos. E é justamente isso que a gente está falando, pessoal. Aqui o Trump está honrando, né, os corpos dos militares americanos que morreram em serviço. E a gente via que ele tinha um patriotismo muito grande, que ele tinha aquela percepção ali da força que os Estados Unidos representavam no mundo e do orgulho, principalmente, do serviço que esses soldados prestavam. E agora a gente tem o Joe Biden. Joe Biden, eu fico falando desse cara todo errado. Agora a gente tem o Joe Biden, que é o completo oposto de tudo isso. Para começar, ele é senil. Ele dá claras mostras de senilidade, tem 78 anos. Ele dorme nas entrevistas, ele dorme não só nas entrevistas, mas nos encontros com líderes mundiais. Ele sai correndo de perguntas. A forma como o Joe Biden está levando... É de Joe Biden toda hora. A forma como o Joe Biden está conduzindo os Estados Unidos e não ter nenhuma notinha criticando isso na nossa imprensa mostra que a nossa imprensa aqui é um lixo completo. Que a gente não tem que confiar em nada do que eles dizem. Já o Trump, durante o governo do Trump, todo dia tinha pelo menos 5, 10 minutos do Jornal Nacional dedicados a arrebentar o cara. Ele nem era presidente aqui, ok? Então a nossa imprensa hoje é completamente de esquerda, completamente adota os viés progressistas, o viés progressista, e faz disso seu meio de trabalho. Eles não produzem jornalismo, eles produzem birra política, eu já falei. Por que eu estou mostrando essa imagem do Trump aqui, pessoal? Esse aqui é o Joe Biden recebendo os corpos dos americanos que acabaram de morrer em serviço graças à sua ação desastrosa de retirado de tropas afegãs. Ah, mas foi o Trump que assinou de tropas americanas da região do Afeganistão. Ah, mas foi o Trump que iniciou essa retirada. Claro, os Estados Unidos não poderiam ficar lá para sempre. Eles têm que prover a condição do país se defender e não iriam ficar lá. Não faz sentido você ficar mantendo e o Trump sempre foi um crítico disso. No entanto, sempre que houve algo que ameaçasse a segurança dos americanos no âmbito externo, o Donald Trump retaliou muito bem. Acabou. Ele destruiu o Estado Islâmico, pessoal, em dois anos. Em menos de dois anos do governo Trump, o Estado Islâmico já não era mais aquela força e que todo mundo achou que a humanidade ia ter que conviver com aquilo para sempre. Em seis meses do governo Biden, o Talibã tomou de volta o Afeganistão. Isso é incrível. Como a esquerda e a direita, o esquerdismo, os esquerdistas e os conservadores são diferentes nesse tratativo aí. Mas não só isso, eles são diferentes também no respeito às tropas. Aqui a gente vê o Trump honrando esses americanos que morreram em outra incursão. E aqui a gente vê como o Biden honra esses americanos, pessoal. Isso aqui é vergonhoso. Olha isso aqui. Checando o relógio. Joe Biden está aqui checando o relógio para ver se já está na hora dele ir embora. É um evento extremamente importante, principalmente para os americanos que têm esse patriotismo, esse reconhecimento muito maior que aqui. E aqui nós já respeitamos bastante nossos veteranos, pelo menos o pessoal conservador. Mas lá nos Estados Unidos isso aqui é uma tradição enraizada na cultura mais profunda do país. E olha como ele respeita isso aqui. Olhando o relógio, o vênus já está na hora dele ir embora. Inclusive tiveram até alguns perfis de Instagram dos Estados Unidos que ficaram muito revoltados. Ele sofreu muitas críticas com isso. Nossa empresa não vai mostrar. E aqui fazendo a comparação. A família chorando no caixão e ele preocupado com a hora de ir embora. Então, pessoal. Isso aqui é para vocês entenderem. Por que eu fiz toda essa analogia? Porque aqui a gente também tem um presidente que as pessoas acham que é rústico, que é agressivo. Que não se porta como presidente. Que não tem postura de um presidente. Mas que é efetivamente a nossa última barreira entre nossas liberdades, nossas garantias constitucionais. Entre nós sermos brasileiros e não escravos de um sistema externo. Vocês viram o vídeo mais recente que eu postei hoje. O STF baixando uma resolução amparada. Amparada não. Para bajular. Para agradar. A agenda de 2030 da ONU. Então, esses agentes externos hoje em dia. Eles interferem de forma direta no país. O que a China mais queria e o que a Rússia mais queria é um senil como o Biden. Esquerdista senil. Com uma vice radical de esquerda no comando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, hoje estão cada vez mais próximos do buraco. O buraco que o Trump tinha tirado eles de lá. Mas graças a todo aquele movimento que a gente viu, ele foi retirado do poder. A verdade é essa. E hoje em dia os Estados Unidos estão pagando preço. Muitas pessoas que votaram no Biden estão se arrependendo amargamente. Porque acreditaram nas manchetes dos jornais. De que o Trump era mal. Como eu disse. Que o Trump era durão. Como eu disse. Se você acha que os homens durões são perigosos. Espere até você ver o que são capazes os homens fracos. Então eu vou fazer um vídeo mais completo. Esse vídeo aqui foi só para mostrar essa situação que eu achei ridícula. Bizarra. E mostra a total falta de comprometimento do Biden com a vida dos cidadãos americanos. Que checando o relógio durante uma cerimônia tão importante para os americanos. Que é onde eles prestam respeito a seus soldados caídos. Que eles falam fallen heroes. Soldados caídos que caíram em combate. Defendendo justamente a liberdade que os esquerdistas utilizam para nos retirar da nossa liberdade. A verdade é essa. Gostou do vídeo pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal. Mande esse vídeo para 10, 5 amigos seus. Vamos fazer nosso canal crescer. A direita precisa crescer. Precisa ter voz. Porque nós estamos a caminho de ser censurados por esse esquema. É isso meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.